Muito bem-vindos a mais um incrível Foot Super Draft Isso mesmo, hoje estamos aqui, manos, pro draft segunda-feira Vocês já sabem qual é? Não sabem ainda? Eu vou falar pela milésima vez É o incrível Foot Draft dos maiores overs Ou seja, apareceu a melhor cartinha e nós escolhemos ela, ok? Mas antes de começarmos, deixa o like, se inscreva no canal E também não se esqueçam que hoje, uma e meia, ok? Uma e meia na Steamcraft estaremos lá ao vivo para fazer uma live incrível Quero ver todo mundo lá, todo mundo, sem exceção, todo mundo, tá? Ok? Todo mundo vai estar lá? Estou esperando vocês confirmarem para mim Espero vocês lá, agora bora para o draft Bom, temos um problema aqui nas táticas de cara, não veio tática que eu gosto Tem essa aqui, eu apelidei ela agora de irmã da Semigode Pois é, porque ela parece Semigode, mas não é a Semigode Então é a irmã mais nova da Semigode Meu Deus, já começou com tudo aqui, cartinha especial, diferente, Barzagli Que delícia! Continuamos, continuamos Quem vem agora, me traz outro zagueiro top Eu acho que a EA está empolgada, né? Só porque a gente está com uma cadeira gamer nova Só porque vai ter live top E a EA está contribuindo, hein? Van Dijk Já bora para o próximo zagueirito Ok, EA voltou ao normal Maior over aqui, amigos Temos o Ruben Temos também o tal do Bauer Ele, na verdade, é o maior over É este, alemão, maravilhoso Pegar o meio campo ofensivo Poderia parecer o Pelé, né? Mas... Doni, ei! Qual é? Você sabe? Eu vou ter que ligar para vocês Eu vou ter que dar bronca em vocês Ok? Vou escolher aqui, manos O maior over O maior over aqui é o Mantolas ou Potuk Vamos de Mantolas, 76, né? Over triste Over triste Over da depressão Agora, ponto esquerda Rafa, gostei Tadik, moleque 95, over altíssimo Apesar de eu não gostar muito dessa cartinha, não Eu espero um jogador mais rápido pelas pontas, né? Tipo assim Vamos ver Quem vai mandar agora? Scov Mas podemos pegar o Ziet Complicado agora O que vocês fariam, Cenouro? Vocês pegariam o Ziet Pegariam o Scov Comenta aqui Eu vou pegar o Scov Porque é uma... Ziet Porque eu sou burro Sou animalzinho de teta Peguei errado Eu queria pegar o Scov Foi sem querer mesmo, eu juro Ai, meu Deus Eu não sei nem escolher um draft decente Vamos lá O maior over aqui é 79 Tilemans Vai ser ele mesmo A sorte É que o Ziet Tinha o mesmo over que o Scov Lastov Já sei Vai, só vai Só continua Vai piorar Eu preciso de cartinhas melhores Tá começando a sair um negócio meio triste aqui, hein? Canales ganhou aqui com 90 O atacante poderia ser o Cristiano Ronaldo E o Messi Vamos ver se ela vai contribuir Eusébio Ótimo Icon é vida, amigos Icon é Icon Perfeito Outro, outro Vai Tots, tots, tots Tots, tots Opa, peraí, peraí É muito importante aqui Temos outro Icon Que é o Inzag E temos aqui o Volan Confesso Que eu queria até testar esse Volan aqui Mas eu vou de Icon Porque o nosso time tá meio zoado demais de trozamento Então dois Icons aqui Ajudam bastante O goleiro Tem que ser o Yatin Pra pegar tudo E até a sombra, mano Vem, vem Opa, o Black 95, mano Donniei começou a sorrir pra gente, hein? O draft tá sendo bacana Tô gostando Tô começando a ficar empolgadinho Olha aí Nossa Até o goleiro está subindo aqui, ó Da hora, mano Essas cartinhas novas E aí Demorou, hein? Pra botar no draft Demorou, hein? Valeu, valeu Agora eu vou pegar o Neuer aqui, mano 90, né? Ele ganhou a disputa Agora vamos para aqui, ó Lateral Ou Zagueiro Costite levou a disputa, eu acho, hein? Tagliafico? Não, Costite 93 Embaçada essa cartinha dele, hein? Entrosamento não existe, nosso time É o lema de hoje Sem entrosamento Ah, vou pegar o Piquet Desculpa, Juro de Alba Deixa eu ver minha zaga aqui, ó Bom, vai ser o Piquezão, mano Vai encaixar ali, perfeito Vou até botar titular Talvez eu perca o entrosamento Não Nem perco Deixa eu ver Se eu mudar aqui Se eu fizer isso aqui Se eu fizer isso aqui É, botar o Piquet no centro aqui, ó Fechou, é nóis Continua Traz mais Icom Traz mais Dots O Brasil quer ver cartinha boa Maior over 13G 13G Gostei? Mais ou menos Mas é o maior over Aqui, né? Porque eu já tenho o meio campo esquerdo bom Enfim, vou ter que encaixar esse 13G em algum lugar depois Eu preciso de um meio campo central E um meio campo ofensivo, bom Olha só Seu Marcelo Confesso que fiquei feliz, hein Essa cartinha do Marcelo é bem da hora O Zieti vai perder a vaga no momento Mas ainda precisamos aqui, ó De um meio campo central e um meio campo ofensivo É só isso, mano Iei Please Iei Please Iei Não nerfa os nossos pacotes Lorente Ai, ai, ai Aqui é ruim pra caramba, tio Olha só, mano Se temos o Sterling Vai ser ele mesmo, hein Ô decadência Não que o Sterling seja ruim Mas a gente quer cartinhas melhores Vocês sabem O draft está no momento Que tem cartinhas absurdas Como o do Best E esse Best aqui ainda é ruim, tá? Não é o Best Super Aico Namoradinha do Figo Mas tudo bem Vou pegar ele mesmo Ainda preciso de um meio campo ofensivo E um meio campo central Tô ficando nervoso Não tá vindo Não tá Mano Manda, Iei Manda Manda Hazard Vem pra cá Maior over Cara, eu vou ter que botar o Tadik no meio Vou ter que fazer uma mistureba total, mano Gomes Demorou Vinícius Messi Jesus Olha só Eu vou ter que fazer uma injustiça aqui Eu vou ter que deixar o anão enjaulado fora dessa Por quê? O Gomes é um Tots de respeito O Gomes é um Tots Tem que 99 de ritmo E o Gomes, pra completar É a posição que a gente precisa Gomes, vem ser feliz Anão enjaulado Espera aí, espera aí Que você vai ter chance nos próximos drivers Se você aparecer aqui na frente Eu posso até escolher você Tem três vagas Você poderia aparecer aqui pra dar um help Anão enjaulado Não? Ai, ai E aí, nerfadora Maior over aqui é o Beren 71, não Mentira Rosina 74 Duas cartinhas Ainda espero o meio campo central perdidaço aqui no final Ok, veio o Mané Que não é ruim Mas já tô cheio de ponta, mano Tô falando Vou ter que encaixar um ponto aí no meio campo Vai ser isso Olha aí, pra terminar aqui Cavani 92 Gostei E agora eu vou dar aquela mexidinha no time Seguinte, galera O time está bem bacana, ok Olha só É o Zeben, Zag, Best, Canales Anãozinho enjaulado 2 Porque ele é Esse cara aqui é pequeno, mano 1,65m E tem 99 de ritmo argentino É o novo anão enjaulado Vamos ver se ele vai render também no campo Temos aqui o Ziyech Temos o Tadik Van Dijk Monstro Piquet Barzagli E Oblak Esse é o time titular Bora pegar aqui uns treinadores Deixa eu ver O Pochetinho Pochetinho deu entrosamento bastante O Elbinho não Esse também não Esse só deu 1 E o Fargal aqui deu 2 Mas vou pegar o Pochetinho, né, mano Time do Pochetinho É isso Sem mistério Tá aí o nosso resumo incrível do draft E o Zebel Black E Tadik 1,75m Por quê, mano? Porque vocês sabem, né? Desafio dos maiores overs É se ferrar no entrosamento Enfim Bora pro jogo Sem zica Sem zica Só deixa o like E acompanha agora Olha isso, mano Que timão do adversário Pelé e Fenômeno Nossa Eu acho que a gente se ferrou legal, hein, mano Que time, velho Vamos lá Começou a partida, hein Só vamos O cara já apertou Start Por quê? Porque ele É safadinho E vai fazer uma mudança Pra o time dele ficar ainda melhor Mas a gente vai indo com o Eusebio aqui, ó Já girou Cara, faz dois dias que ele não joga o FIFA Parece que faz um ano Faz o gol Cruzado Ai, que mentira Goleiro mentiroso Começamos bem A gente tem ele Van Dijk Pra tentar um golaço aqui Hum, não deu Também não deu aqui o dream que eu queria fazer Agora segura aí, mano Ele tá vindo com o Roberto Carlos Agora que eu vi que ele tem Roberto Carlos Boa, Best Olha aí Vai pro anãozinho já O lado dois Não deu tempo O Lohri saiu bem Best Foi bem agora, hein, Best Nossa Não foi falta? Ok Lá vai anãozinho já O lado dois É o Gomes Fez a finta, mano Ali é bom, velho Esse cara aqui é bom Tô com o trás, bem Ai Chuta Quem sabe bugadinho Não, não deu Agora ferrou Agora ferrou Anãozinho tá chegando ali Roberto Carlos Não deixa eu bater Pegou o argentino, hein E é escanteio Perigoso Ai, ai, ai Quase Olha aí Bateu Não, não tomou Aqui tem goleiro Tá Aqui tem goleiro bom E é escanteio perigoso Cuidado, time Cuidado, time Ele tá perigoso, mano Ele mudou o cobrador Botou o Roberto Carlos Será que vai tentar fazer um gol Olímpico? Nossa, se eu tomar gol Olímpico vai ser muita zica Só porque eu falei Não, né O Black Meteu um socão na bola, velho Opa Foi dribado Dibrado Não, não, não Não Nossa Ah, não Botou no pé dele, mano 1x0 Vamos, vamos que dá pra virar Vamos lá, anãozinho enjalado Enjalado, boa Aqui, ó Anãozinho enjalado Anãozinho enjalado Vamos, anãozinho enjalado Faz o gol Hum, bola perigosa Lá vem ele com o Griezmann de novo Barzaghi quase fez pênalti O Ziedi chegou atirando bem, mano Ah Mentira Pra fora, ainda bem esse é um golaço Ah, mentira, mano O Gomes 99 de gente perdeu pro De Bruyne Que nem marcador, é Aí não dá pra entender, né, velho Não dá pra defender Olha isso O Black pegou Tô tomando um baile Que eu não tô vendo a cor da bola Ai, tio Para de passar errado Olha meio que sozinho, mano Olha isso Meu Deus Eu tô tomando um baile Que eu não vejo a bola Isso tá me irritando Nossa, que paçoquita, hein Olha aí, mano Meu Deus Hoje a paçoca tá de melhor qualidade Entrega delivery Mano, delivery tá fast aqui, velho É Sedex 12, tá ligado Olha aí, ó Sedex 12, tio Que isso, tô entregando tudo Paçoquita da melhor qualidade Vai, vai, vai Não quero ver replay Foi nada Roubalheira do caramba Mais um passo errado, hein Que paçoquita que tá hoje, hein Paçoquita é cordeiro Entrega em todo o Brasil É só pedir, ó Mais uma entrega aí, ó Quase Gomes, vamos Manãozinho já o lado 2 Tá mal pra caramba, velho Nossa Faz o gol Faz o gol Pegou Meu golzinho Deixa entrar uma, né, mano Só umzinho Só pra não ficar um branco Eusébio Toma É paçoquita o tempo todo Mas pelo menos rolou um golzinho aqui, hein Um golzinho bem feito Saiu com o goleiro Toma ali Toma ali, Eusébio Pega a bola Pega a bola, Eusébio Vamos lá Vamos que dá Vamos que dá Mentira, não dá não Vamos tentar, né Olha lá, mano O goleiro dele lá, ó Catando o coquinho Eusébio Ia ser o segundo, mano Agora, Gomes Como eu te ensinei Catou o goleiro, mano Ah, piquei pra brincar, né Vou chutar Eusébio Tenta, Eusébio Ah Bateu Bateu fraco, Canales Olha a paçocada Mais uma, hein Caraca, mano Olha a paçocada Atrás de paçoca Bora, Marcelo Pelo menos mais um Só pra não ficar tão feio Boa Vai, Hazard Vamos, Hazard Ai, estou fraco, mano Canales Pegou mais uma, mano Nosso time cresceu No segundo tempo A goleiro dele tá bem pra caramba Olha o Van Dijk Perdendo pro Fenômeno Fenômeno Puxou, bateu bonito Aqui tem goleiro também, filho Não é só o teu que pega, não Vou tomar mais um Ô, Black Catou Ui Esse valeu pro 3 gol, hein, mano Esse valeu pro 3 gol Bora, bora Eusébio Foi muito forte Eusébio tenta Não deu Ô, Marcelo Ah, tentei brincar Tentei brincar É a Zica, Zica Zicou, Zicou Zicou, galera Não deu O cara jogou melhor O time nosso também não fechou redondinho Infelizmente Zicamos na primeira partida O nosso Anão Enjaulado 2 Não deu cota Ele, mano Jogou mal O Anãozinho Enjaulado 2 Não foi bem Ainda assim a gente melhorou bastante no segundo tempo E olha como a gente chutou Tivemos 13 finalizações Só que ele jogou melhor, como eu disse Ele teve 17, mano O cara deu uma amassadinha na gente no primeiro tempo A gente no segundo tempo Equilibrou o jogo Mas não foi suficiente pra tentar virar a partida Infelizmente, amigos Acabamos o Footdraft Doas maiores obras de forma precoce Do jeito que eu não gosto, ok Do jeito mais triste, vamos dizer assim Mas pra vocês tenham gostado Deixa o like Vejo vocês na live, tá Um e-mail nesse Dreamcraft Link no primeiro comentário fixo Então é isso, galera Tamo junto Valeu e fui